Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu aqui no menu, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês como desbloquear o mapa Ragnarok. O pessoal tá perguntando pra mim direto metralha, como que faz pra desbloquear o mapa Ragnarok, cara? É o seguinte galera, pra desbloquear o mapa Ragnarok, você tem que acender o modo beta. Isso daí eu não... particularmente eu não sei como é que funciona galera, então eu vou ensinar na forma de código, tá? Ah lá, você precisa acender o nível beta, que no caso eu acho que deve ser zerar o jogo galera, fazer o final. Mas vamos lá galera, primeiramente vocês vão escolher o mapa que o... qualquer um, pode ser o T-Center, mas eu escolhi o mapa do deserto, tá? E vamos ali em hostear, sessão não dedicada, tá? E depois que vocês colocarem aí, vou deixar carregar normalmente aí, sem problemas, tá? E você vai digitar um código que eu vou tá passando logo mais. Mas galera, é o seguinte, eu estou sem placa de captura, minha placa de captura ela deu problema, estou com problemas aí na parte da edição. Posso ser que a qualidade dê uma caída, mas a gente tenta aí não perder o foco e não perder os gameplays, tá? Pra não ter problema aí da gente tá perdendo tanto aí. A placa de captura vai ficar pronta daqui 10 dias, então tenho que ir gravando aqui com o sistema de DVR, stream de jogos e ir aproveitando o máximo que os consoles tem pra me oferecer. Vamos lá galera, eu entrei aqui no mapa, tá? Ah, e mais uma coisa, pra você que não tá conseguindo habilitar os comandos, né? Você vai ir apertar X, Y, RB e LB com o jogo pausado, ó, vou apertar pause, ó, apertei o pause, ele não tem a barra. Você vai apertar X, Y, RB e LB. Aí tudo junto ele vai aparecer a barra de comandos, galera. Então depois que aparecer a barra de comandos, vocês vão digitar o código, no caso o player command ascent, que no caso é o sistema, eu fiz várias vezes, ó, vocês podem ver, ó, player command ascent, tudo minúsculo, fiz com letra maiúscula, coloquei admin sheet, vocês podem ver ali, ó, coloquei admin sheet, não foi, tá? A forma correta, porque tem uma forma correta de tá trabalhando nessa parte aí. Ah, uma das formas melhores pra tá fazendo é aquele sisteminha que eu disse pra vocês, que é no caso o player command, tudo junto, né? Só que tudo maiúsculo, ó, player command ascent 2, no caso ali vocês podem ver. Como eu gravei pelo sistema do, 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 como é que chama? Do DVD de jogos, DVR de jogos, ele não apareceu ali a parte onde você digita, tá? Mas é player command ascent, ascent, eu vou tá deixando aí na tela aí pra vocês verem como é que faz. É como se eu tivesse zerado o jogo, ó, vocês podem ver, eu zerei o jogo, aparece os créditos, tudo certinho. Agora eu vou voltar pro menu inicial pra vocês verem que realmente esse código funciona. Desbloqueiei o jogo, tá? De boa, tranquilamente. A gente não tem dor de cabeça com esse sistema aí. E eu acho que ficou bem bacana, cara, porque normalmente o que que acontece? Pra zerar o jogo não tá fácil não, eu vou fazer um vídeo aí tentando zerar o jogo, mas não é fácil não. Olha lá, ó, Ragnarok desbloqueado, tá? Tudo desbloqueado, todos os mapas desbloqueados, tá? Então, tamo aí, ó, posso entrar suave a hora que eu quiser, beleza? Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metade, vamos apoiar a série aí. Espero que a gente chegue numa meta aí de 300 likes nesse vídeo, porque merece, cara. Tamo junto, é nóis, valeu Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês.